Não sei, não sabe ninguém Porque canto o fado neste tomaguado de dor e de pranto E neste tormento, todo o sofrimento Eu sinto que há uma cá dentro se acalma nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas, deu o ar ao sol e prata ao luar Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim Eu luto às andorinhas E deu-me esta voz a mim Se canto, não sei o que canto Misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto e pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fez poeta ou roxinol Fez poeta ou roxinol Pôs no campo o alecrim Deu as flores à primavera Ai, deu-me esta voz a mim Deu as flores à primavera Ai, deu-me esta voz a mim Ebble-me esta voz a mim Ese amável Ese amável É o salão Não sei se des秒 Ese amável Abra Exprodige Ese amável O salão